8 de dezembro de 2014, atos pelo Parque dos Trufos. Aqui para a gente tem um grupo que nos ajuda, que tem consciência, que é a minoria nesse mundo capitalista, nesse mundo onde vende até a mãe, pra ter dinheiro, pra viver bem. É um mundo passageiro, é um mundo de um museu, então o Fulnesco tem o pessoal da Façalena da Fumaça, é um grupo muito bom e tenho certeza que com essa construção são os primeiros a sair, porque são pobres, então o pobre tem que ser jogado, ele não precisa ter valor, né? Isso está na cabeça dos políticos. Eu quero agradecer a Polícia Militar que está aqui conosco, com paciência, entendendo, a certeza, a todos vocês que estão nos carros, novos, que estão nos dormindo, então essa é a luta pela água, é a luta pela vida, é a luta pelo meio ambiente. Obrigado a todos, paz e bem. É isso aí, isso é a declaração da nossa companhia, muitos anos de limpa pelo ambiente, muitos anos de limpa pela qualidade, se eu tenho vindo da favela da fumaça, você é o primeiro, vai ser desocupado com essa construção, que pertença e a garagem, é contra a rua. O povo está unido contra a especulação O povo está unido contra a especulação Mananciais, são tocados, vai com os grupos sem prédio. Polícia Militar, dando cobertura Polícia Militar, mandando cobertura Polícia Militar, mandando cobertura Polícia Militar, mandando cobertura